Por acaso você já se perguntou qual a origem dos recursos públicos financeiros que custeiam as despesas do seu município? Semelhante a sua casa, por exemplo, onde o salário de um dos seus familiares, somado à aposentadoria, eventualmente recebida por outro, os serviços autônomos prestados de repente por você mesmo, somados formam um orçamento familiar para o pagamento das despesas mensais da sua casa. Acontece que no município as despesas são muito maiores, a população também é muito maior, somos afinal de contas uma grande família com as mesmas necessidades, seja na educação, seja na saúde, na segurança, enfim, há necessidade de gerar recursos no próprio município e também captá-los fora. Por isso que é interessante saber, que vocês saibam, que os recursos que sustentam as necessidades da população do seu município são gerados muitas vezes pela cobrança de dois impostos, o ISS, Imposto Sobre Serviços, e também o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, que somados são gerados no próprio município, mas nem sempre são suficientes para custear todas as despesas, principalmente, como eu disse, na situação em que a população cresce, porque crescem também as necessidades. E aí a necessidade de captar recursos externos, seja na esfera estadual, no governo estadual, tentar naquele orçamento receber uma fatia, não por um favor, mas por um direito do próprio município, principalmente quando produz para a riqueza do Estado, tanto quanto no nível federal, buscar no orçamento federal recursos também para atender as demandas da população daquele município. E nessa situação é importante que o gestor, o prefeito municipal, tenha um bom relacionamento com seus representantes no Estado, representantes da população do seu município no Estado e também na União, no governo federal. São essas pessoas, deputados estaduais e federais, que muitas vezes nos representam buscando recursos, captar recursos fora, a necessidade e a importância de ter um deputado estadual é grande demais, porque o nosso deputado estadual é aquele elemento responsável por batalhar recursos no orçamento estadual para trazer para o nosso município, da mesma forma como já tivemos e teremos com certeza em breve, novamente um representante, um deputado federal da nossa região, que saia da própria cidade, que possa buscar recursos federais para ajudar a economia, a fomentar a economia do município, desenvolvimento e atendimento das necessidades. O bom relacionamento é imperioso, é essencial ter um bom relacionamento com as esferas estaduais e federal. Por isso, a necessidade que temos da manutenção da nossa representação parlamentar, deputado estadual e, quem sabe, novamente deputado federal, para o bem da população de Araxá. Pense nisso.